Hoje vamos contar uma história e ela é real. Já deixamos claro que não é a história da Ângela ou da Maria, mas de muitas mulheres. Dia desses ela saiu de casa para o trabalho, vestindo aquilo que lhe agradava. Infelizmente, naquele dia, encontrou em seu caminho alguém cruel e foi violada. Feriram o seu corpo e a sua alma. Diante de tanta violência, recorreu à justiça. Tristemente, foi ela quem teve que provar sua índole. A ela foram feitas perguntas clichês de uma sociedade patriarcal. Que roupas estava usando? Mas ela não se calou. É a vítima que está sendo julgada? A luta feminista é a única garantia de resistência e superação.